É um tempo. É um tempo. É um tempo pra essa também. É um tempo. Amém. MÉs um tempo. staffing lucha projects lucha 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 Todos os lados há flores e tudo o que eu vejo Não vai curar essas nossas partes Sobre o rosto de mar e paz As flores têm cheiro de cortes Não vai puxar esses cortes Flores, flores Flores de plástico É o ar Olhei a pé Carnaçado De ver os meus olhos Estou indo Despedaçado As flores estão em bater As flores Os puxos notados E o resto do meu viver Flores O rio pegado Com paz de meu abenço Há flores Todos os lados há flores e tudo o que eu vejo Não vai curar essas lástimas Sobre o rosto de mar e paz As flores têm cheiro de cortes E a dor vai puxar esses cortes Flores, flores As flores de plástico Não vai puxar esses cortes Flores, flores As flores de plástico Não ordem A melhora Escola Flores, flores Minha 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal